A MRV preparou um pacote de vantagens para você conquistar seu AP. Nova fase do programa do governo com descontos ampliados até R$ 27.400 e aumento do seu poder de financiamento. Super bônus MRV de até R$ 6.000, sinal reduzido de apenas R$ 1.500 e parcelas fixas sem correções. Garanta já o seu AP nos melhores bairros de Sorocaba. As obras estão aceleradas e as condições são válidas somente este mês. Ligue já! MRV 4004-9000. A MRV 4004-9000.